O que é um jogo de live? Jogo de live é um jogo dinâmico, entendeu? É um jogo que arranca reações da audiência É um jogo que arranca reações do streamer, entendeu? É um jogo que você nunca sabe o que esperar Tipo Cuphead Eu nunca zerei esse jogo Vai A música é muito maneira Ai Oh não Até agora Oh não Ah não Eu achei que ele ia com porra Morreu Oh caralho Ui Ui Aí ó Pô Sacanagem Tomei dano de bobeira Qual foi a desse maluco aqui Mas sim senhor Eu não coloco minha bufunfa no banco Nem que a cobra fume cachimbo Tá certo Faz saber o que diabos já não manda naquele lugar Eles nunca vão pegar o meu ouro Se estiver tudo espalhado E se alguns é ninguém encontrar uma moeda ou outra Sorte dele Ora pois Pronto falei É lor É lor Chama É a lor das moedinhas Entendeu? Por isso que tem moedas Ih rapá Aqui você vai Easy Ai E agora Oh caralho Oi Ai Hadouk Ih rapá E agora Ai meu Deus Sei lá Ai Caralho Mano Morre Ai meu Deus E agora E agora Ai 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 O que que é isso? Porra! Caraca, mané! Esse daqui, esse boneco aqui tem uma cara meio de loucas, como é que o loucas fala? Ele tem um sotaque cresciumejo, como é que é o louco, né? Tão olhando o que? Lascado? Eu sei. Mas não é culpa minha, eu tava brigando com aqueles devedores, agora eu preciso economizar pra consertar a minha espada. Ah, como eu... Tá igual a Luís. Tem que aprender a rebater isso aí. Quero ver quem derrotou esse chefe sambando. Rapaz, acho que não dá pra derrotar... Não dá pra derrotar sambando não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não dá não, caralho, o maluco é frenético, mano. Ah, não! Não! Ah, não! Não! Morre, morre, morre! Caraca! Cuidado. Cuidado é trambiqueiro. Atenção, ele tem que ter voz de trambiqueiro, então. Voz de trambiqueiro. Ah, mas que belezura! Vocês deram um pau naqueles devedores. Podem ir para a próxima ilha. Lá tem mais um monte de gente devendo. Gostaram? Da voz de malandro? Vai. Muito boa a música. Esperem! É graças aos céus que eu consegui alcançar vocês. Acho que achei um jeito de ajudar vocês. Não acredito, sério! A força de vocês está aumentando. Logo serão páreos para o crêpula do rei dado. Talvez até do diabo, hein? Cacarola! Acho mesmo! Acho! Mas vocês nunca vão chegar perto do diabo. Sem os contratos de alma na mão. Ah, essa é a única chance de virar o jogo para cima daquele pata rachada. E depois faça uma coisa certa. Aperta! Toque! Danx! Aperta! Tá bom! Bom, bom, não tá, mas não tá ruim. Caraca, que porra é essa? Ah não, eu não entendi ainda esse tiro. Isso, morreu. Tá bom. Ah! Ah, eu não entendi ainda esse tiro. Ah, eu não entendi ainda esse tiro. Eu sou o rei. Se você vai conseguir ou não, sua mentalidade determinará se você... Eu sou o rei. Sua mentalidade determinará se você estará... Eu sou o rei. Quando as coisas ficarem difíceis. Eu sou o rei. Todos sabemos que vai ficar, porque nenhum ser humano passa pela vida sem grandes desafios. Se sua mentalidade diz, eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso. É claro que você vai seguir. Porra, tá foda. Não vou. Eu ainda tenho alguma briga em você. Eu ainda tenho briga em mim. Acorde. Acorda! Você tem mais dentro. Então, cave bem fundo em sua alma. E todos os dias, diga... Acredito. Eu sou o rei. Eu sou o rei. I am game. Não sou esse cara aí, não, men. Repita depois de mim. Estou focado. Estou focado. Estou focado. Estou focado. Puta que pariu Estou preparado para voar Venha para mim Mais dor, mais sacrifício Eu não me importo Eu me importo, eu não aguento mais Eu não preciso de inimigos Para abastecer meu fogo Meu propósito é meu fogo Meu sonho é meu fogo Minha grandeza é meu fogo Para de falar de fogo Minha grandeza é meu fogo Passar um fogo Essa場 fl Minha grandeza é minha Minha grandeza é minha Minha grandeza é meu fogo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.